Fala, gurias! Aqui é a Ana Guerin, do Insta Vagina Sem Neura. E aqui é a Alessandra Morelli, oncologista, trabalho com mulheres com câncer de mama, tumores ginecológicos. E hoje a gente tá aqui com a dúvida da Thaís, saca só! Qual a relação do mioma com o câncer? É um tipo? Descobri há alguns meses e tô chocada! É, na verdade, assim, o mioma é uma lesão benigna, certo? E é uma lesão benigna que acontece no útero. Em geral, a gente identifica através de uma ecografia transvaginal ou, às vezes, até na ecografia abdominal pode aparecer. E uma das manifestações mais frequentes do mioma é o excesso de sangramento, seja no período menstrual, eventualmente fora do período menstrual também. A avaliação deve ser feita com o ginecologista. Muitas vezes as mulheres, quando já tiveram filhos, quando já tem a prole formada, podem precisar retirar o útero por conta do excesso de sangramento. Mas, na maioria das situações, é algo que a gente vai acompanhando. E, lógico, se muda o aspecto de um ano para o outro, se aumenta de volume, aí, talvez, o ginecologista tenha que prestar mais atenção para fazer uma avaliação mais acurada, uma biópsia, etc. Mas, em geral, o mioma é uma lesão benigna que não se transforma em câncer. Uau! Isso já, com certeza, deixa muitas de vocês aliviadas. E, então, por isso que é tão importante fazer o exame ginecológico anualmente, mesmo que tu não tenha iniciado uma vida sexual, porque mulheres que não transam também podem ter miomas, né? Sim, com certeza. E é interessante, assim, uma dica que eu costumo dar é que a pessoa tenha a liberdade de fazer essas perguntas para o seu médico também, para o seu ginecologista. Não precisa ter medo de perguntar, porque, muitas vezes, é a pessoa que mais vai ter condições de responder de forma adequada. Então, não tem medo. Certo. E, por acaso, a gente tem alguma tendência genética? Ah, minha mãe teve mioma, minha irmã tem miomas? A princípio, não. Isso é da mulher, da própria produção hormonal, que acontece ao longo da nossa vida e que estimula o útero. Então, em geral, não existe uma tendência. É uma lesão relativamente tranquila de tratar ou de acompanhar. Em geral, os miomas são bolinhas, não é que aparecem no útero. Na imagem da ecografia, se mostra assim. É um crescimento de uma região do corpo do útero que tem essa imagem e, em geral, ele é benigno. Bem tranquilo. Então, fiquem de olho. Caso comece a ter muito sangramento, seja no período menstrual ou seja fora do período menstrual, fica de olho e conversa com a tua ginecologista e não deixa passar isso batido na tua vida. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.